Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! 369 dividido por 5, quanto que dá? Nesta divisão, 369 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. E 5 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 5 partes iguais. Antes de começar, é bom que a gente conheça muito bem a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é o 5. Vamos recordar juntos. 0 vezes 5 é 0, porque é nenhuma vez 5. 1 vezes 5 é igual a 5, aqui está. Colocando 5 a mais, a gente encontra 10, que é o resultado de 2 vezes 5. 3 vezes 5 é igual a 15. Colocando mais 5, a gente encontra 20, que é o resultado de 4 vezes 5. 5 vezes 5 é igual a 25, aqui está. E 6 vezes 5 é igual a 30. 30 mais 5 é 35. Então, 7 vezes 5 é igual a 35. 35 mais 5 é igual a 40. Então, 8 vezes 5 é igual a 40. Agora, 9 vezes 5 é igual a 45. Agora que nós já recordamos a tabuada de multiplicar do divisor, que no caso é o 5, podemos começar a divisão com tranquilidade. Olhamos para este primeiro algarismo. 3 é menor do que 5, ainda não dá para começar. Pegamos o próximo algarismo e formamos agora o número 36. Com ele já dá para começar. E a gente começa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 5, dá um resultado mais próximo de 36 sem passar? Qual é o número de 0 a 9, que vezes 5, dá um resultado mais próximo de 36 sem passar? Professor, estou vendo que 7 vezes 5 dá 35. Então, é o que chega mais perto de 36 sem passar, né professor? Isso. Então, 7 é o primeiro algarismo do quociente. 7 vezes 5 é 35. Eu escrevo 35 abaixo do 36 e realizo uma subtração. Professor, essa é muito fácil, porque 36 tira 35, sobra só 1. Exatamente, até porque 35 mais 1 dá 36. E depois de uma subtração, o que a gente faz? A gente baixa o algarismo que vem em seguida, professor. Este 9 aí, forma-se qual número? Forma-se o número 19. Aí, a gente faz a perguntinha de novo. Qual o número de 0 a 9, que vezes 5, dá um produto mais próximo de 19 sem passar? Professor, 4 vezes 5 dá 20, é bem perto de 19. Só que passa, né? Não pode passar. Professor, se não pode passar, então o número vai ser o 3, né? 3 vezes 5 é igual a 15. Muito bem, eu coloco 3 aqui no quociente. Sabemos que 3 vezes 5 é igual a 15. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 19 menos 15 é igual a 4. Até porque 15 mais 4 dá 19. Professor, não temos mais algarismos visíveis para baixar. O que que isso significa? Isso significa que na divisão de 369 por 5, 369 é o dividendo, 5 é o divisor, 73 é o quociente inteiro e 4 é o resto. Professor, como é que o dividendo, o divisor, o quociente e o resto se relacionam? Veja, o dividendo é igual a soma do produto do divisor e do quociente com o resto. Como assim, professor? Desse jeito. Se você multiplicar 5 vezes 73, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto, você encontrará o dividendo. Acho que estou entendendo, professor. Então, que beleza. Por exemplo, se você quiser dividir 369 livros igualmente entre 5 escolas, cada escola receberá 73 livros e haverá uma sobra de 4 livros, pois 4 livros não podem ser divididos igualmente entre 5 escolas. Professor, e se eu estiver resolvendo outro tipo de problema e quiser continuar com a divisão? O que é que eu faço? Aí você coloca a vírgula no quociente e, como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o 0. Baixando o 0, forma-se 40 aqui. Aí a gente faz a perguntinha, né, professor? Isso. Qual o número de 0 a 9, que vezes 5 dá pertinho de 40 sem passar? Professor, pode dar igual a 40? Pode, só não pode passar. Então, o número é o 8, né, professor? Muito bem. Escrevo 8 no quociente. 8 vezes 5 é igual a 40. Aqui está. E eu faço uma subtração. Essa é moleza, professor. 40 menos 40 é 0. Não sobra nada. Exatamente. Não temos mais algarismos visíveis para baixar. Não sobrou nada. Então, acabou. Podemos até dizer que o quociente exato da divisão de 369 por 5 é 73,8. Vamos anotar. 369 dividido por 5 é igual a 73,8. Por exemplo, se você comprar um produto por R$369,00 e dividir o pagamento em 5 prestações iguais, cada prestação terá o valor de R$73,00 e quanto em R$0,80,00, pois nós podemos colocar um 0 ao final de um número decimal sem nenhum problema. 73,8 é o mesmo que 73,80. Sim, você pode escrever um 0 ao final de um número decimal sem problema. Então, se você comprar um produto por R$369,00 e dividir o pagamento em 5 prestações iguais, cada prestação terá o valor de R$73,80. Agora, se você quiser trabalhar apenas com números inteiros, por exemplo, se você tiver 369 livros e quiser dividir em 5 partes iguais, cada parte terá o valor de 73 livros e haverá uma sobra de 4 livros. Professor, gostei muito desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou mesmo, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você aprendeu mesmo, eu sugiro que você faça essa divisão aqui. 564 dividido por 5. Quanto que dá? Se você conseguir fazer, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.